Oh meu Deus, é Pijas! Eu quero você tanto! Eu quero você tanto! Pijas, sim! Olha esse cara, olha esse cara O jogador Akali, mano Eu quero você! Oh! Flash Janna! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Precisa de ajuda para pijar? Não, não! Não? Vai ficar louco assim na linha Ok, ok Você jogou bem, Titan! Congratulado! Obrigado! Oh, não podemos matar, mas... Oh, olá pessoal! Eu estou aqui! Você está vindo? É minha culpa! Oh! Tô indo! O Dead Tornado! E o Dead Bro! Que S! Que S! Eu já estou sentindo que a gente está no bala, hein? O titãzinho Ah, tá bom, tá bom! Hoje é dia dos LP, hein? Calma! Por isso que você está... Pega a Janna aí, meu! Pega a Janna aí! Galho e Carabot aí, ó! Tem o Bambi aí também Tepa, 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 Bro! Jax TP, Jax TP! Não, não, não! No caminho! Tepa, Tepa, Tepa! Vem lá, Titan! Vem lá, Titan! Oh, está rápido! Nós temos isso, tudo bem? Nós temos isso! Nós temos, nós temos! A esquerda deve morrer! Pedra, 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 Pedra! Eu vou ajudar o push aqui! Vamos lá! Nice gameplay, Oriana, né? Gameplay de Icone! Puxa essa aqui, essa wave aqui, amigão! Ah, velho! Aí você quebra a fila! Titã, o que você prefere? Só solo kills cheio de bolivianos e venezuelanos, ou ter a oportunidade de depilar o faker? Um duo com pimpiminta! Hop, viu? Ó, o cara está double-logging! Eu fico pensando o que a pessoa pensa antes de falar um bagulho desse, velho! Você pensa o que a pessoa pensa? Então você está no futuro, né? Ou não? Não, o que ele fica pensando, tá ligado? Tipo, mano, eu estou sem nada para fazer, eu vou falar uma merda! Foda-se! E vai lá e fala merda, tá ligado? É, o famoso gênio contemporâneo, né? Galho quer o Tabote! Hein? Galhão? Vai arranjar nada! Nossa! Olha o que eu fiz aqui! Look at me, primo! Vem rio, bot! Pô, você devia ser preso, amigão! Mano! Vê, essa Oriana está achapada, velho! Ah, tão velho! Ela está achapada, velho! O cara tem flash, mano! Como é que vocês mataram ele, velho? Ah, a Oriana jogou tudo errado, estava mal forte! Ah, velho, o cara tem flash, mano! Sério! Pô, mas parabéns aí pelo Jaden, tá? Que isso, irmão, meu pô! Na cama, meu pô! Pô, velho, sério! Olha esses caras jogando! Vem bote aí, Pimp! Ela tem flash já, né? Vou predictar! Vou predictar aqui, ó! Ah, deixa aqui, ô, fominha! Uhu! Eu nunca mais volto nesse vídeo de autofill aí, não, velho! Olha! Look at this play, dude! Brússer, o que você acha do Neymar dos games? Do Grússer? É, o Neymar dos games! O Grússer é bom, velho! É o Levas torres? É o Quebras! Meu Deus! O que eu fiz, velho? Nossa, eu roubo flashes! Ah, descendo, compro a Pink? Irmãos, tudo por ver o histórico do CBLOL e do Circuito, procure aí quem é o Undecar que mais compra Pink no jogo. Vai dar nóis! Tem jogo que eu compro 10 Pink e é no meme! Explore Undecar é muito! E lá fora os cara nem compra! Ah, PJs! PJs, se você tepar, você mata 3! Não quer tepar não? Tá bom, não quer tepar! Mano, PJs, nunca tem tepa nos bagulho, né mano? Olha isso aqui, cara! Nunca kill, nunca kill! Nunca, nunca, nunca kill! Nunca matar! Aê, caralho! Vai, PJs, faz tua festa! Tomou o counters! Cara, se ele for, ele vai te esponar, velho! Se cada um leva o seu, né? Cara, ele não consegue matar ninguém, velho! Caraca, Titã! Eu já falei que hoje você tá no meu pano, velho! Caraca, Titã! Eu já falei que hoje você tá no meu pano, velho! Caraca, eu tô porquitinho! Ai, bucita! O que você tá ali, Titãzinho? Conta mais sobre ela, a história dela! O que te levou a escolher ela aí no jogo? Aqui tem história! Ai! 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 Foda-se! Vou fazer uma meijai! Hahaha! Se fodeu, seu otário! Ai! 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 Titã é o único que não usa delay! Eu nunca uso delay mesmo, eu não acho odeio! Por que o Hulk é feia? Eu acho que você tá bonita, é? Não, eu não entendi! Ah, cara! Vai se fuder, pô! Meu Lua está sob efeito de narcóticos, velho! Não, velho! Sim! Eu jogo long, moleque! Ui! Relaxa! Iberói! Chegou para te salvar! Ih! Fé pra tu! Me ameijai, velho! Fé pra tu! Ah, morri! Não é à toa que é virgem, Titã! Pode crer, velho! Ser virgem é uma benção, velho! Sim, velho! Sempre fui virgem! Olha o Neymar Jr! Uh! Ih! Mano, você é muito doido, moleque! Você não era assim, não! Ó a Gena, ó a Gena! Kill, 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 kill! Aqui! Entendeu, entendeu, velho! Tem um galho aí, tem um galho aí, tem um a Gena! Não, cara! Eu sou idiota, velho! Meu Deus! Quando o cara acorda, velho! Já acorda como? Daquele jeito! E aí o chefe bicha lá da parede, mano! Bagulho doido! Lá da porta, velho! Ih, velho! Cara! Você nunca pimpa! 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 Pelo amor de Deus, velho! Você nunca assim! Pô, é que aqui é... Eu sou paulista, né, velho? Eu... No máximo é uma bananeira, velho! Eu não fico brincando de tiro ao alvo! Que bananeira? O quê? Pô! Caralho! Ajuda a nós aí, cachorro! Cozzi! Cozzi, cara! Ah, eu vou morrer, velho! Ó, meu duro tá drogando, velho! Eu vou abraçar, não! Eu vou da FF, velho! Duro central, velho! Eu não paguei! Que bananeira, cara! Falar de bananeira vai se fuder! Mano, mas sério! Se eu acordo de... Duro e eu vou mijar, o mijo vai na minha cara, velho! Como assim, cara? É sério, velho! Porra! Parece que o cara acorda com... Duro... Tipo... Reto assim... É melhor, velho! Que porra! Que porra de... Sei lá, como é que você mijou nessa cara? Pô! O meu... Fica retão pra cima, velho! Não vai agar... Ele não fica reto! Me bananeira, velho! Mano, o gigante guerreiro fica incontrolável, velho! Quando ele tá duro, velho! É foda, velho! Ai, caralho! Vai se fuder! Se é retão pra cima, não é reto nem ver cima, velho! Ah, mas é retão pra cima, não é retão pra frente! A parada é que, mano, eu não fico brincando de... Tião alto, né, velho! Óbvio, você se mija, caralho! Que porra é essa! NA, velho! Titan tem um treinamento ninja pra mijar, velho! Mano, Titan não tá puro, guys! Ai, velho! Sério, o Lili é muito forte! Real time, velho! Chegou! Chegou! Corre-se! Não tô falando isso, não! Chegou! Chegou reto pra cima! Eu tô passando mal pro final! Tá usando narcótico, velho! Eu tô usando narcótico, guys! Não tô usando, velho! Ah, cara! Vai se fuder, velho! Dá um TP aqui no frango. Cadê? Tá chegando, tá chegando. Eu tenho um gelinho, tem um gelinho. Que isso, você tá... Que isso, amigão? Nossa. Mapa. Vai. Vai, vai, vai. Ajuda. Nossa, duvido fazer drag. O problema do cenário de LOL brasileiro é na Rua Augusta. Eu também fui poucas vezes na Rua Augusta. O objetivo tá aqui na base, velho. É só proteger o Arão. O negócio do Titã é o Ebn Amor, o Rabu. Cara, eu acho que... Eu acho que eu fui... Nessa Paria of Legends, eu acho que eu fui duas vezes, velho. Oh my God, olha o flanco. O Pink Pimenta, do Brasil. Holy shit, bro. Sabe de quem é? Aqui, o do Pipe. Aqui, não é não. Óbvio que não. Trouxe. Pega a de nilha aí, boba. Ele vai pular e eu vou zonear, velho. Caramba, amigão. Já tá em 2021, já? Caralho, essa Ash. Vendeu tudo, comprou um zonias, velho. Morreu. Toma, toma. Mata esse cara. Morreu. Valeu, Titãzinho. Vamos mudar aqui, amigão. Puta aí, velho. Caralho, rapaziada. Mais 21. Vai, emagrece. Mano, mas... Pai, quem que era a Gerenger lá? Matar ali o Gal e a Ash. Merda. Porra. Toma dizão. Porra, tô... Porra, tô achando PDL hoje na Smurf, hein? Mano, uma, duas, três, quatro, cinco. Perdi uma e ganhei cinco. Porra, imagina duas contas top 10? Que da hora, velho. Tô achando que o... O Titã tá usando algum... É? Super presente, velho. Fica falando de pau no meio da gameplay e dando risada sozinho. Tchau, 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 tchau Obrigado.